Eu conheço há 23 anos, vai completar agora 24 anos, daqui a pouquinho que eu conheço essa pessoa, que pra mim, acho que não tem uma alegria maior do que o poder estar aqui hoje e cantar com o meu pai, que tá aqui. Porque eu lembro essa música desde que eu era muito pequenininho, e foi uma história que meu pai, assim que chegou aqui em São Paulo, viu esse acontecimento na vida de São João, né, aconteceu na vida de São João, e ele chegou em casa e fez esse sábado. Música 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 Música